Chuta! Chuta! Pau! É gol! Ele fez! O dono da magra Ele fez! Valeu! O cara do Magra parece que vai chegar É? Oi? O cara do Magra parece que vai chegar Ele corre todo sem noção Gol! Não, pô, tá de fora Você acabou de jogar agora Boa! Pobre! O cara do Magra parece que vai chegar